Ora, estamos aqui no Clube do Cite, o portal já está a ser 24 horas ao vivo, onde neste momento o Cite Regional de Coreanos está comemorando o dia do aposentado, e o Cite sempre assina uma boa. A AE tem fango no pé, é um prazer entre eles, é o de um desalento, e a Federal, uma boa banda no tien do aposentado, mas você vai fazer o Cite 일단 o dia do aposentado, que é a boa. Clube do Cid, alô, alô, alô galera Aê, todo mundo de boa aí Aproveitando esse dia especial aí É o Clube do Cid promovendo esse grande momento aqui O Clube Aos Aposentados Com muita música, muita cerveja Tira gosto a gosto aí de todos aí É pra valer, é pra brincar, é pra curtir, é de boa É o Clube do Cid aqui realizando esse momento Especial ao aposentado Isso vale a pena, é muito bom, isso é legal Aí aqui, todo mundo aqui brincando na rua Nesse momento de descontração Clube do Cid promovendo o dia do aposentado Aqui, obviamente, o seu clube Que é muito ósseo, é de boa Aê, campo bata, é de boa Aê, bedaíra, deixa eu te falar Eu quero tudo da gente de boa aí Marém, pra valer o identical Música Música